E aí galera, tudo bom com vocês? Lembrando, se inscreva, curta e aperta na sinola, viu? Pra vocês ficarem aí atentos a todas as notificações. Olha, estamos aqui agora com o desafio da nossa amiga Lani, pedindo a música Mentes Também, de Zezé do Camargo Luciano. Lembrando, vá no canal de Lani e também se inscreva lá, eu sou fã dessa menina, viu? Então, vamos embora! Me promete amor sincero a vida inteira Que com você meu inverno vira primavera Vive me jurando, está apaixonada Promete o mundo e nunca me deu nada Você não cumpre nada Eu segui o seu caminho, chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel Na mentira das palavras, entro no seu jogo Procurando água, só encontro o fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala, tão apaixonada Meu amor, eu sempre estarei contigo Olho nos teus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso o ar Sinto que respiro Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Quando você fala, tão apaixonada Meu amor, eu sempre estarei contigo Olho nos teus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso o ar Sinto que respiro Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala, vou acreditando Mentes tão bem Que até chega a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Não me ama de verdade Você mente tão bem Então se inscreva Curta, aperta a sinola Comente Pergunte Viu Obrigado a todos Até a próxima Se Deus quiser